Mais do que é um país Pertences a ti Não és de ninguém Mais do que é um patrão Que é uma rotina ou profissão Mais do que é um partido Que é uma equipa ou religião Tu pertences a ti Não és de ninguém Vive selvagem E para ti serás alguém Nesta viagem Quando o que nasce Nasce selvagem Não é de ninguém Quando o que nasce Nasce selvagem Não é de ninguém De ninguém Não é de ninguém Não é de ninguém Não é de ninguém A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL